é bom sem muita delonga aqui estamos novamente porque hoje sextou amanhã sábado depois domingo e vamos de novo vamos com o perfil aberto onde eu parei o facebook e eu nem nem tá bom boa tarde boa tarde eu nem para falar a verdade nem ajeitei aqui já vim direto e vamos ver o que que a gente tem aqui é alguma coisa nova para comprar e eles a essa merced a gente até a cânia vencendo a medson santos opa boa tarde tudo bom medson salve salve é não pro like deus abençoe obrigado junto é só de uma gução da medson e aí o dnei obrigado pelo like rode deus abençoe aí boa tarde tudo bom e é eu vou de brigar pelo like aí eu sou aí amigão o graça forvo da família cvda dirige mas aí a gente sai lá de cima da na a neve ele precisa pequenos carregando o jogo e aí beleza e falar primeiro e aqui deixa eu ir lá para aqui o que eles compreendem que daí a gente já sabe melhor é mais fácil peraí e já que eles a gente atravessa para o outro lado da Bahia pegamos a balsa e lá a gente vê aonde a gente vem daí alguém que que eles a gente vai até a oficina a oficina a gente sobe atravessa para ilha eu sei lá o nome é o nome do nome daquela ilha ali o cachorro jogo como assim o danado meu valeu eduardo santos obrigado pelo like eduardo boa tarde tudo bom achou meu jogo aí galera peraí valeu eduardo santos obrigado pelo like é porque teve uma atualização aqui do windows eu atualizei será que não tem algum modo de quebrado aqui não pode eu fui tentar outro mapa ó aqui ó adesivo é isso que quebrou aqui ó a gente agora vai demorar um ano enquanto isso vamos conversando e o que é na verdade na verdade um o caminhão e aqui agora para pensar em buscar ele pode esquecer nossa a conflito dos podes a isso que eu não pode acontecer a carregar e continuar né a hora que não demitir agora de volta e se der a gente vai lá para o multiplayer daí posso fazer nada e pegar a caminhão simples mesmo né e o outro por causa desse caminhão aí que eu tô causa dessa Scania da fé aí uns BOL BOL não BOL não BOL não uma gringa me mandou uma mensagem na Steam fazendo convite para mim entrar na empresa lá porque não sei o que coloquei o tradutor né para traduzir ah não deve ser por causa desse caminhão aí dessa Scania Scania da FIC tem a colocada né truncamento rodoviário a 1 barra a 26 na Franca olha carregou rápido até legal bom bom então a gente vai fazer assim tá tudo normal aqui a gente vai pegar a Mercedes e ela aqui ó dirigir vou fazer todo o processo de volta e crachar agora de novo a gente vai lá para o multiplayer e aí eu vou tentar ir no ProMod tem que demora para carregar né conversando com isso e hoje a dia já para aqui quem eles e aí tomara que não crache agora né não aqui tá de boa vê se vai pegar o acelerador aqui olha para o motor pá olha olha chegou de primeira bom mas assim perto dessa lá para o outro a coisa que a minha aqui tá bem direto a coisa que a minha aqui tá bem direto rapidinho ela tem algumas buzinas aí que não é legal né mas ai que coisa ter crachado né é da atualização também que é o meu volume como é que tá aqui parece que tá baixo tá bom colômetro a a unha e fala patrick boa tarde meu querido que deus abençoe boa tarde ótima live obrigado patrick deus abençoe aí também meu querido é não pela presença aí tá guardo santos hoje o método que tinha deixado o like aí brigadão gente deus abençoe a todos aí eu vou encostar o caminhão aqui para ver a carga e longe e ar e ela é isso a lenta lenta bonita olha o patrick brigadão meu querido tamo junto aí a última tarde abençoada aí também bom fim de semana a mãe da ele é pequena né e aí e aí eu pensei que uma carga diferente o bar vou pegar essa daqui ó e aí derrubei a placa valeu gustavo o chefe fox a oba fala chefe beleza brigadão pelo like deus abençoe chefe a admira o e o foco essa agora de manhã chefe peguei esse estilo tutorial que chefe doutor admiro onde laimha admira onde é line e Pô, assistiu o tutorial que o chefe d'alto Me mandou aí do Redivision Oi Francisca Silvia, obrigado pelo like Deus abençoe, boa tarde, tudo bom? E pra pegar uma arma exótica Uma pistola exótica Fiz acho que 4 missões até Até um pouco antes do meio dia Só falta a pistola agora Francisca, brigadão aí, tá? Deus abençoe Agora só falta o Fala Rodrigo Eufrásio Obrigado pelo like, Deus abençoe Valeu Rodrigo, brigadão aí, beleza? Como é que tá? Aí sim, hein? Só falta a pistola agora Uma pistola exótica Pô, bonitinha pra caramba Bem diferente de todas as outras Que a gente pega É uma pistola Uma preta, né? Pô, segui passo a passo O tutorial do carinha Fiz uma missão lá na Fortaleza Primeiro Aí tudo, tudo, tudo Pelo normal, né? Aí depois eu fui lá pro Fui ali pro meio, mais ou menos Quênis Cardo Ah, vamos desembarcar Num lugar que a gente não conhece Aí falta só a pistola A pistola agora Tem que conseguir ela Então vou fazer uma live aqui Vai ser bem rápida Deixo eu vou cair no The Division Vou tacar de madeira Lá pra conseguir essa pistola Vou fazer acho que uma live De uma hora Mais ou menos Por isso que eu vou pegar As viagenzinhas curtas Tá buzinando aí Tá buzinando aí Ó Olha que lugar lindo Pô, daí eu fiz uma lá ontem também Fox Aquela que a gente começou aquele dia juntos lá Daí a gente foi até a entrada da missão Daí você ficou ainda E eu saí fora, né? Pra assistir a fazenda Daí Pô, daí hoje 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 de manhã Eu falei Putz Eu já tava lá, né? Pentágono É o caneco, bicho Pensei Putz Eu vou ter que atravessar Várias Várias É Várias partes, né? Daqui pra frente, né? Fui indo, fui indo Fui indo Fui fazendo Fui passando Fui passando Ó Quando eu vi Fechei Pô, dois jatos ali Consegui fechar Fechar ela Derrubei o drone gigante lá Que fica Os drones lá Derrubei o drone Ó Tranquilo Opa Pronto Que vai aqui Invadir Vamos invadir Novo caminho Mapa atualizado E Pô Passei Aí Depois que eu passei Daí que ela Transformou-se em uma missão Principal Agora eu não sei se é a mesma Pra repetir Como principal Ou é uma outra missão Em cima dela Junto com ela, né? Daí no Pentágono mesmo Tem mais duas Duas missões ali pra baixo Também pra fazer Sabemos onde vai dar isso Isso aí Tá aqui no Multiplay, hein? Que top Ah, cara Vamos ver até onde leva Essa estrada aqui Abriu no GPS Mas bem diferentão Ó Que top, cara Isso é ProMod, né? Gente, eu sempre falei Sempre vou falar Não tem mapa, gente Pra bater o ProMod Não tem Não tem Não adianta Olha isso Tá cheio Tá cheio Barulho do mar Cara Cara Que dez, meu Pardo É o nome do Logal Indale Olha Chef Fox Que lugar lindo, cara Caramba, cara Que show Cara Que lugar demais, meu Imagina isso daqui Os andares Andar por aqui No Multiplay Que top Não tem no GPS Daqui, hein? Ai Acho um brabo Ó Olha O Loquinho, meu Ó Brabo O cachorro Viu o caminhão Ó Vê É, galera Pra quem não conhece O mapa ProMod É isso É desse Naipa Pra cima Ah, eu vou andar Por aqui, cara Depois nós volta Já anoiteceu Nós amanhece Pare o caminhão Pra pescar, homem Ó O cara parou Pra ir no banheiro Aqui Que Tipo, meu Tá indo no banheiro Aí, tio Vê Veja Veja Eu dou a marmita Ó Pescada Mesmo Pra pôr aqui Pra ver, né Ah Vamos Vamos Deixa eu ver No mapa Aqui Vamos ver Peraí Meu caneco Acho que ele vem pra cá Ó Ele vai sair aqui Eu acho Aqui Eu acho que vai Vai voltar aqui Ó Vamos indo Vamos indo Vamos indo Ah, vai até aqui só Vai mais Vai mais Não avança Olha o marzão A gente passa reto Lá, né Vai vota Maria José Juncker Obrigado pelo like Maria Boa tarde Tudo bom Deus abençoe Ó E é um lugar E é um lugar Que se tiver no Multiplay Aqui No Multiplay Aqui agora Nesse exato momento Eu acredito Que tenha Tem a gente Andando por aqui No Multiplay Claro que não era Essa ideia De manobrar Assim desse jeito Mas Coloquei na automática Simples Nem estou trocando De marcha Hoje Falei ainda Na hora De escolher Vardo Ou Kirkenes Caramba Cara Falei Vamos pegar Esse lugar Diferente Aqui pra ver Caramba Gente O mapa Promod Aqui é muito Mágico Viu Ah Vem até aqui Só também Fala Rodrigo Miller Boa tarde Tudo bom Rodrigo Miller Vamos manobrar Aqui o caminhão Ah Se descer Aqui Não sobe Eu ia tentar Descer Ali Mas Até dá Eu acho Pra descer Mas Bobeira Valeu Juliano Rodrigo Miller Deus abençoe Boa tarde Boa tarde Felicidades Felicidades Parabéns Deus abençoe Muita paz Muita saúde Mas que caminhão É esse Uma Mercedes A Mercedes Actron A Steam Chefe Hoje eles estão Fazendo aniversário Quantos anos Rodrigo Você está fazendo Hoje Valeu Davi Vasconcelos Obrigadão Pelo like Deus abençoe Davi Tudo bom Que idade Rodrigo Miller Felicidades Pra você Meu querido 28 anos Parabéns Muitas bênçãos Aí pra você Felicidades Caminhão Não Homem Que caminho Que é esse É isso Tô no Promod Daí eu vim Lá da Ilhazinha De cima Do Promod Aí tinha Dois lugares Pra escolher Vardo Obrigado Parabéns Amigão Fox Damos parabéns Aí pro Rodrigo Miller Também Caminho Caminho Eu nunca peguei Esse daqui Esse é pro Promod Imagina No Multiplay Isso daqui Deve lotar De gente Aqui Cara Também Se os Caras Conhecerem Aqui Já Não Sei Agora Nós volta Agora Nós volta Pra Câmera De dentro Motor Motor É suave Agora Agora Eu vou jogar GTA GTA 3 Beleza Rodrigo Bom jogo Aí pra você O cachorro De volta Ó Tá brabo Aí Olha que gostoso O ronco Do caminhão Bom jogo Aí Rodrigo Miller Sei que Naquelas Peças Pedras No chão Ali Ó Sei que Se gostar Ali Arrepenta O caminhão Oi Papai Minha pane Papai Vardo O nome do local É Vardo Vou entrar Depois Dessa empresa Aqui Mercedão Aí Estrada Normal Agora Gente Aqui Não tava Se aguentando Almarzão Eita Coisa rica Dando exemplo Seu policial Poxa Parabéns Pela ultrapassagem Bem na curva Rapaz Parabéns Tá dando exemplo Tá dando exemplo Mala Bate o caminhão Depois Depois Prudência Do caminhoneiro Agora Pouco A polícia A polícia Me deu Tiro No Trevor Na hora Que ele Estava No aeroporto De No aeroporto De Los Santos Ah sim Eu comprei Eu comprei Eu comecei A dar risada Do Trevor Do GTA 5 Sim Garmeio Eu vi uma outra Entrada ali Escondida Também Ó as ovelhas Oxê A pera da estrada Ainda Isso policial Vai lá Passa bem na curva Do caminhão Quero Ver se essa Essa viatura Essa viatura Passar bem na curva Tem um outro Um outro carro Ônibus Ou caminhão De lá pra cá E ele tiver parado Pra esperar Pra entrar Pra direita Aqui de volta Ele tá ferrado Porque eu vou estufar Ele Vou estufar Zóiba É bem engraçado É eu sei Como é que é Rodrigo É bem engraçado Mesmo Ó o outro Aqui ó Isso Vai Vai Mini Cooper Vai Isso mesmo É Me ultrapassa Pra reduzir Depois Né Ah Então como eu queria Que vocês viessem Junto com O caminhão Aqui Uma ultrapassagem A hora que parasse Eu ia com tudo Pra cima Dando exemplo Cara O lugar é muito bacana Cara Ó uma outra Entrada Aqui Ah mas aqui Acho que vai Só até ali Só e fecha Vai saber Se não vai pra frente Ó Ó lá Tem uns postes Lá Ó Vai sair por aqui Ó Tô vendo uns postes Lá do outro lado Lá Pegado com o mato Tô achando Que é uma estrada Lá também Ó E é mesmo Ó lá Ó tô vendo Aqui Ela vai sair Aqui pelo asfalto Eu acho Passar por dentro Dessas fazendas E chacras Aí Onde ela vai sair Ali ó Ali em cima Eu acho Nunca passei Aqui Nunca 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 Planinha Novo Ela sai aqui Ó Quer ver Ó Ó Ó Os gatos Tão bravos Os bois Tão bravos Ó Que dez Falando que ela ia Saia aqui Ó Eu acho Né Ó Abriu o portão Abriu o portão Rapaz aí Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Estrada Levando lá Ó Peguei Esse cara Com o farm simulator Vamos ver aqui uma coisa Peraí gente Câmera zero Bora pegar essa estrada Ó Ó Ó Ó Ó Qual o caminhão aqui? O Franklin meteu arma de choque. Eu tinha visto alguma coisa assim, eu falei, mas tem poste por lá, né? Ai, falha, eu tinha que subir esse eixo ali. Vamos, bichão, vamos, vamos. Ih, não tá aguentando jogar marcha, meu. Ele chega a sair fora do GPS, né? Valeu, Antônio, Luiz. Obrigado pelo like, boa tarde, Antônio. Tudo bom? Deus abençoe aí. Valeu, Lucas Borges. Obrigado pelo like aí. Deus abençoe, Lucas. Boa tarde. Olha lá, por fora do GPS eu tô. Valeu, Lucas. Obrigadão. Tamo junto. Valeu, Daniel Reis. Obrigado pelo like, Daniel. Boa tarde. Vamos lá. Bora! Toca ali, toca ali pão nesse caminhão. Ih, mas aqui do jeito que tá, tô tentando passar aqui nesse lugar. Apertado, só vendo. Tá vindo, ó. O boneco do jogo derrubou o poste. Aí derruba de tudo, né? Não levanto o eixo. Tô tentando levantar ele da falha. A suspensão do eixo. É eu, hein? Vamos, Mercedão. Vamos, vamos. Valeu, João Felipe. Obrigado pelo like. Deus abençoe, João Felipe. Cadão aí? Tamo junto. Boa tarde. Cara, não sei nem onde que eu vou sair aqui, mas eu vou. Em algum lugar vai. Valeu, João. João Felipe. O intuito de fazer viagem curta, eu não tô fazendo. Tô fazendo com a viagem de curta, fica longa. Tá cumprida, né? Tá cumprida, né? O cachorro que eu passei lá. É, vai sair na... Eu acredito que vai sair na estrada, né? Meu, será que eu vou ter que colocar pra trocar de marcha daqui a pouco? Fala, Luan! Fala, Magu. Tudo bom? Bom, Luan. Bom também. E você? Deus abençoe, Luan. Valeu, brigadão. Pão. Ah, não vai subir ali em cima. Ah, mas não é de um jeito. Eu não subi ali. Eu coloco na câmera zero e eu arrasto o caminhão pra frente. É o único jeito. Valeu, Claudio Caetano. Obrigado pelo like. Deus abençoe. Boa tarde, Claudio. Tudo bom? O calor, o sol. Meu, meu, caneco. Contraizão. Vamos, 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 vamos. Vamos que você aguenta. Valeu, Claudio. Obrigadão. Tá indo, ó. Tá indo. É que eu não gosto de ficar colocando, tirando o caminhão do lugar e colocando mais pra frente e tal. Não é legal. Sai do, do, do... Sai da realidade do jogo, né? Sai da simulação. O combustível tá indo, hein? Essas brincadeiras que eu tô fazendo é entrar em lugares diferentes. Vem. Sai da cidade. Faz. Sai da realidade. Faz. Não, não. Não. Vem. Olha aqui já está indo tudo combustível quase. Deixa eu ficar acelerando, acelerando. Olha o asfalto ali na frente. Valeu, Brenda. Oi, Brenda. Boa tarde. Tudo bom, Brenda? Valeu. Obrigado pelo like. Deus abençoe, Brenda. Ali continua, será? Tô visto, né? Tudo bom, Brenda? O que vai dizer que é outra estrada daquela que eu peguei agora há pouco também? Eita, nóis! Aô, José Isolto, batendo foto da casa aí, né? E agora? Frankin colocou bomba na porta da casa da namorada dele. Eita! Valeu, Anderson Cardoso Borges. Obrigado pelo like, Anderson. Boa tarde. Tudo bom? Paredão, paredão, paredão. Valeu, Anderson. Obrigado pelo compartilhamento aí. Deus abençoe. Obrigadão, meu querido. Boa tarde. Pra que você tem câmera zero? Leu o comentário ali. Já deu ruim aqui. Ah, não vai, não vai, não vai, não vai. É bem real mesmo, né? Bateu na ponte, eu achei bem real ali. Por favor, um posto de combustível quando eu pegar a estrada. Ah, não tem nem um pouquinho de real, né? Estão vendo aqui, né? Estão vendo aqui, né? Valeu, Anderson Cardoso. A escravação falou hoje, seguindo a página por 492 dias. Estão vendo que não vamos terminar essa viagem não, hein? Valeu, Fábio Aguiar. Valeu, Fábio Aguiar. Deus abençoe aí. Boa tarde, tudo bom? Terra do outro lado. Sim, Anderson, mas se eu pegar aquela terra do outro lado, ela sabe o que vai acontecer? Eu não vou conseguir pegar a estrada, pegar a rodovia, porque tem cerca. Desse lado que eu estou, ela não tem cerca, daí eu já caí direto na estrada, né? Voltei de onde eu vim. Do outro lado do rio, você falou, né? O caminhão está ruim, está gripado, hein? Combustível que eu não aguento chegar até lá não, hein? Se eu digo para vocês. Onde eu estava? Onde eu ia sair aqui, ó. Está vendo? Aí o comentário que eu fui ler ali, aí acabei caindo. É. Olha as cercas aqui do outro lado, ó. Aí é. Oi, Lena. Tudo bom, Lena? Obrigado, Lena, pela exclamação, notify. Tudo bem, Lena? Tudo bem, Lena? Esse chapa, seu, está dominado. Obrigado, Lena. Obrigado, Lena, pelo... Ó. Vai, votos cantando, os pássaros. Valeu, Lena, obrigado pelo compartilhamento. Deus abençoe, pelo like aí também. Boa tarde. Nossa, vai ser gostoso de morar num lugar desse, né? Eu moraria brincando, sem dúvida. Ó. Se acordar de manhã, pela manhã você ouviu o som das gaivotas cantando. Ó, uma outra estrada aqui, que dá pra entrar. Ó, aqui também, ó. Invisível ali, ó. Ó, uma chegada dele, aqui vai pra Kirk Keynes, eu acho, ó. É, vai pra... 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 Pra trás, aqui vai pra Kirk Keynes, pra esquerda. Nossa, meu caneco. Pra lá, ó. Pra lá reto, pra lá reto. Vai pra Kirk Keynes. Vai. Ó, o chapa tá dominado? Ó, esse cara é um fantasma, Lena. O cara vive assustado. Pô, que sol maravilhoso que abriu, gente. Graças a Deus, ó. Tava uma chuva bem... Bem ralinha. Quase uma garoa, mas era chuva. Bem ralinha, bem fraquinha, assim, né. Daí, eu olhei aqui um pouquinho antes de abrir a live. Dei uma olhada pro céu ali e falei, pô. Morcego, morcego, Anderson. Aí, dei uma olhada pro céu ali e falei, putz, uma brechinha, né. Céu azul. Falei, cara, eu tô achando que vai... Vai vingar um... Sol aí, né. Perfeito. Olha o sol aí, que maravilhoso, ó. Pra lá também é muito bonito, se eu fosse reto aqui. Mas a entrega não é pra lá, né. Um lugar também que eu nunca entrei desde que eu comecei a jogar pro mod, né. Nunca, nunca fui pra esse lado que eu vou entrar aqui. Nunca, nunca entrei pra cá também. Sempre, 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 toda vida reto pra lá. Vai, vai e simbora pra lá. Pra cá nunca vinha. Pro mod tem muita coisa escondida, gente. Muita coisa. Não morre não, motor. Valeu, Bruno Martins, brigadão pelo like. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Deus abençoe aí, Bruno. Deus abençoe a todos aí, galera. Ó, outro, outro lugar aqui que vai reto, ó. Dá pra tomar banho. Ó, foi brabo. Novo caminho. Mapa atualizado. Dá capim pra mula, senão ela não aguenta. Hehehe. Novo caminho, gente. Esse é o pro mod. Não vai até onde aqui também? É a fazenda? Uma casa, não é nem fazenda. Ou é fazenda? Acho que deve ser fazenda. Não vai até onde. Fui tapeado. Fui tapeado, Anderson. Fomos tapeados. Ficou sem saída. Engraçado que antes ele não ficava marcado essas estradas. Ó, eita. Minotauro. Essa estrada aqui é nova pra mim, gente. Sempre teve ela, mas eu nunca vim pra cá. Nunca. Agora é gostoso de passar, hein? Agora é bom. Será que a mão, mais uma? Ó, mais uma aqui, ó. Ó, mais uma entrada aqui, ó. E de... Ah... Que lugar mágico. Olha isso. Olha isso. Fala, Rodrigo Miller. Frank está... Está descendo de paraquedas. Ah, legal, legal. Frank está descendo de paraquedas. Ah, legal, legal. Parada para dormir Olha o cara dormindo ali Olha Um coleta É a terra um coleta aqui Viu Olha Olha Coisa linda Olha Filhote de pterodátilo Aquele passátil Existe Filhote de pterodátilo 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 mais uma entrada Esse lugar De pedreiro é muito top Demais né Anderson Muito lindo demais Eu acho muito top Top mesmo Top demais Outra entrada aqui Ah não Isso aqui vai na fazenda Valeu Tanta passarinhada Tanta mãe natureza Tanta Valeu Eli Obrigado pelo like Eli Eli Gamer Valeu meu querido Deus abençoe Eli Uma outra entrada por aqui Acaba né Tô só Lamborghini Olha o cara com uma motosserra Eita Ontem esqueci de falar Que naquela Parafernalha toda Teve um que levou um ban de 4 dias Sério Eli Eita lá Tá dos lag Os caras que corrigiram esse lag Na verdade eu acho Na minha opinião Os caras deveriam fechar o servidor Até corrigir o lag Entendeu Esse cara levou o ban de 4 dias Dando lag Injustamente né No caso Digamos Não sei Sim Valeu Nonato Nascimento Obrigado pelo like Boa tarde Deus abençoe Nonato Tudo bom Né O cara deveria fechar o servidor E colocar lá Que tá aí manutenção né Por algumas horas Digamos assim Ou 24 horas Talvez Não sei né Mas seria o certo né Seria o mais certo Vai saber se o cara não levou o ban Injustamente né Acho que é o servidor Pois é Eu fiquei no meio de dois ali ontem Um na esquerda Outro na direita E eu no meio Falei Ah Vamos se arrebentar tudo aqui desse jeito Pensando comigo né Os caras conseguiram manter legal assim Na 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 Ou da esquerda Tanto da esquerda como da direita Acho que eles Pra eles 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 Tá normal Mas Eles tão me vendo lagando também né Eu acredito Só que daí todo mundo segurou Legal ali Aí foi de boa Mas pô Muito ruim jogar assim Cara Com todo mundo lagando Aqui já tem parede fantasma É o servidor Sim É o servidor Olha que água Cara Isso Cadê o ajudante Assustado Tá aqui do lado Aqui né Tá aqui curtindo A A paisagem Enquanto viaja Viaja ali Tchau 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 Amém. 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 Vamos a outra entrada aqui já também. Mantido né. Amém. 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 Cleiton Pereira, obrigado pelo like. Cleiton, boa tarde, tudo bom? Cleiton, abençoe. Cleiton Pereira, é nóis. Fala Anderson, ô Magu, você não tem apoiador na página? O selo? Tenho. Passamos a ter. Boa tarde, Cleiton, tudo bom? Passamos a ter. Tem o selo aí já né. Tem o selo do apoiador tudo. Bom, Cleiton. Ótima sexta aí. Ótimo fim de semana. É, vai ser com sol esse fim de semana, vai ser gostoso hein. Faleiro é realmente bur주세요. Ótimo fim de semana. Ótimo fim de semana. É um lugar bom, cara. Opa! Diga Anderson, é que tem outras páginas que tenho lá pra você se tornar apoiador, aí você paga uma taxinha por mês. Sim, mas aqui também tem. É um selo, né? Um selinho verde. Será que eu não entrei numa free aqui, não? Passa, não vai passar. Tem aí já, é um selinho verde? É um selinho verde. Os lugares aqui eu nunca tinha entrado, sabe? Nas estradas que não tem no GPS. O melhor que tem, né? Eu, na minha opinião, o ProMod é o melhor mapa que tem. Não tem mapa pra bater o ProMod não, cara. Tempo nenhum. Tudo que você faz no offline, você faz no online. Nenhum outro mapa disponibiliza isso que o ProMod dá pra você, né? Pra todos que jogam pro ProMod aí, né? É um mapa gostoso de rodar também. Eles mudam umas coisas. É, fica muito top. Eu pensei que ia sair aqui, ó, aquela estrada. Fala, Renato Alves. Obrigado pelo like aí, Deus abençoe, Renato, Renato Aviões. Oi, Renato. Obrigadão pelo like aí. Diretamente do Rio Grande do Norte, Mossoró. Lá na galera, não sei se já foi. Tem uma passagem subterrânea. Essa passagem subterrânea, mas não é aquela dos dinos. Não, não, sei. Parece que é lá no Reino Unido, né, Eliabe? Pra ganhar esse selo, como faz, Magu? Igual os outros, com o tempo você ganha. Não, não. Pra ganhar o selo de superfã. Selo de superfã é o tempo, né? Tem que... Selo de superfã você tem que curtir, né? Dar like, comentar, compartilhar. Ah, na Islândia, Eliabe. Nossa, não sabia que ficava na Islândia. Eu escutei um comentário, não sei de quem aí, falando que seria no Reino Unido. Esse subterrâneo aí passa por baixo do... Dentro do viaduto passa por dentro do mar, né, Eliabe? É por dentro da maré, né? Eu não conheço também. Você já foi lá? Eu dei apoiador. Ah, eu dei apoiador é só clicar ali na... Na... Naquele simbolozinho verde ali. Aí diz ali, assinar, né? Assinar. Daí você vai e assina. Clicou ali, acho que vai entrar, acho que... Não sei se tem... Eu não sei porque eu não cliquei ali pra ver, sabe? Mas eu acho que... Você deve responder uma pergunta e outra ali, tal. Ou só clicar ali, você gostaria de assinar o selo, tal. Né? É isso. Joedir Mendoza Pereira. Tudo bom, Joedir? Deus abençoei. Boa tarde. Ontem vinha a Catita passando por essa passagem. A qual lá? Da subterrânea? Ah, eles sussaram e acharam, né? Mas ela tava no offline ou tava no multiplayer? Tem... Ah, essa lá da Islândia, né? Vou comentar com o chefe de alta pra gente entrar no multiplayer pra fazer... MP, comboio. Ah, no MP. Putz, cara. Eu sou doido pra... Pra... Pra encontrar com a Catita de volta... Ele... Por que uma ideia com ela numa live dela esses tempos atrás aí? Ela estava na... A galera da família CVDA entrou em seis lá, mais ou menos nosso, né? Eu dei um oi lá pra ela. Fazia tempo que eu não conversava com ela, né? Tava uma ideia assim pelo chat dela. Tava uma ideia assim pelo chat dela. Entrei pra ver. É de 19 reais o selo. Sim. Isso, Anderson. Aham. Assina um suporte. Isso, Anderson. Aham. Mas não fui com ela, só assisti. Hum, legal ali. Eu preciso marcar com o chefe de alta aí pra ver se os caras vão querer ir também aqui da família CVDA. Aham. Eu vou querer fazer live também, né? Eu vou querer fazer live também, né? Eles pegam rotas muito longas. Longas assim de quantos km ali? Nossa, meu pai do céu. Que subida é essa, meu? Vem. 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 Pega dar uns seis mil km, mais ou menos. Iji, minha nossa senhora. Olha onde que tem que estacionar aqui. Ah, nós damos um jeito. E quase cinco mil. Ah, verdade. Muito longa mesmo, né? E é uma live só que ela faz aí nessa viagem. Ah, mas também assim ali, essas viagens longas que eles pegam é o seguinte. Porque eles não jogam no Trucks Book no modo simulação. No modo simulação eles não jogam. Porque não pode passar de cem por hora, né? Eu tô nessa pegada. Eu não posso passar de cem por hora. Peraí, deixa eu ir mais pra trás aqui. Peraí. E eles pegam aquela simulação onde eles vão a 110 por hora, né? E só andam a 110 por hora. É o limite, né? Eles não andam a 98, 95, 96 por hora, né? A Catita só anda no galeto, né? Só anda de 110. Cara, será que eu vou ter que vir lá debaixo pra estacionar esse trem aqui? É, porque daí assim, pegando essas viagens de quase 5 mil aí ali, ela fazendo as lives dela na vermelhinha lá, tudo, cara, é rapidinho pra terminar andando a 110. Agora, o duro é você pegar andando a 98 por hora, a 98 por hora, a 95 por hora, nessas viagens longas aí, né? Demora pra fazer, mas faz. É muito demorado andar no limite ali, sabe? É muito ruim. Eu já não... Eu acho que eu não consigo mais pegar essas viagens. Quer dizer, pegar até pego, né? Esses dias aí eu peguei uma de 4 mil e pouco, né? Dando a noventinha. Noventa ainda. Tava andando só a noventa. Brian Tower. Fala, Brian. Beleza? Obrigadão pelo like aí, Brian. Boa tarde. Deus abençoe. Tudo bom? Ótima sexta. Ótimo fim de semana. Cara, que lugarzinho filha da mãe pra estacionar, cara. Ela vai chutar, né? Ele só anda a 110, né? Ah, errei, errei. Tá bom. Baixa a pressão do ar. Como é que faz? Como é que faz? Está na automática simples. Ela só anda chutada mesmo ali. Qualquer coisinha ela reporta, né? Na razão, claro. Na razão. Não. Um, cara do céu. Não acredito. Vou trocar aqui, ó. Tchau. Tchau. Vamos tirar o... O rapaz já fez a parte dele, agora vamos... Só nós na estrada agora. ó gente, diz que tem um número aí o pessoal do Paraná diz que o nome ele vem como Paraná, é golpe é golpe, um baita de um golpe só pode ser eles tentando ligar não sei se dá pra ouvir o telefone tocar aí sai fora bem fácil a questão de atender ligor ó o tipo da empresa ali lugarzinho cruel tá vendo ali galera que lugarzinho cruel se eu tirar os Svaldo ali valeu José Svaldo foi um prazer, tá tudo de bom assim na bifa Marina é pra pegar iate no mínimo eu nem aviso pro chapa já mandou logo embora já mandamos logo embora mesmo Anderson é o iate ali que devo pegar deve ser longe cara, teve dias que eu recebi ligações de lugar que nem tem o parente Florianópolis, Rondônia e tal é, a maioria é tudo golpe os caras fazem de tudo pra fazer golpe pra fazer golpe, né falei que era cumprida 2.548 km e andando dos limites respeitando o sinal e andando de boa gente tem que mexer em algumas coisas aqui tem serviços aqui em casa eu vou combinar com o chefe d'auto fazer esse lado aí ali ui que nem você falou ali, né ah, eu gostei desse caminhão só que ele não anda muito, né não é aquela coisa, né mas ele é gostoso o ronco dele é suave é gostoso caminhão pra frente, né gente, valeu Eli Anderson, obrigado obrigado Eli obrigado a todos aí Brian Joedir os homens que eu tô vendo aqui, né obrigado pela presença, gente pelo carinho ótimo fim de semana pra vocês muitas bênçãos Deus abençoe a todos vocês tá beijo no coração se cuidem e até a próxima live valeu gente forte abraço, tá até mais